Preciso da vitória Com Deus eu quero me encontrar Eu vou lutar contigo até o amanhecer Preciso da tua benção Uma transformação Da em mim nova identidade Muda o meu nome, ó Senhor Sou herdeiro de Abraão A fé me faz o vencedor Eu vou lutar Com Deus Como Jacó Lutou e venceu Eu não vou desistir Vou me sacrificar Só te deixarei subir Quando me abençoar Eu vou lutar Eu vou lutar Com Deus Como Jacó Lutou e venceu Eu não vou desistir Vou me sacrificar Só te deixarei subir Quando me abençoar Eu vou lutar contigo até o amanhecer Preciso da tua benção Uma transformação Da em mim nova identidade Muda o meu nome, ó Senhor Muda o meu nome, ó Senhor Sou herdeiro de Abraão A fé me faz o vencedor A fé me faz o vencedor Eu vou lutar Com Deus Como Jacó Lutou e venceu Eu não vou desistir Vou me sacrificar Só te deixarei subir Quando me abençoar Quando me abençoar Eu vou lutar Eu vou lutar Com Deus Como Jacó Lutou e venceu Eu não vou desistir Vou me sacrificar Só te deixarei subir Quando me abençoar Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir